Gráficos e números para justificar a proposta de aumento dos preços das refeições no restaurante universitário. Assim foi a apresentação da reitoria para o Cintifub e a DUMB nesta quinta-feira. Entre os motivos para o reajuste estão a crise orçamentária que vive a universidade, que teve corte de 70% no orçamento anual, e o crescimento do número total de refeições de um ano para o outro. Nos últimos dois anos, a quantidade de pratos servidos pelo RU subiu 15%, o que corresponde a quase 300 mil refeições a mais. Isso representa acréscimo de 4 milhões de reais gastos pela UNB. Fiz questão de trazer os sindicatos para apresentar um novo estudo e mostrar também para o sindicato a dramaticidade da situação orçamentária da UNB. Se a UNB, por meio do Cade, que é o órgão que decide, resolver manter subsídios, o Cade também vai ter que decidir, e isso o Cade faz com a maior tranquilidade, onde vai cortar para manter os subsídios. A ideia é implementar o aumento dos preços gradualmente. O primeiro reajuste ocorre de agora até julho, e o aumento final no início do segundo semestre. O plano também prevê diferença nos valores das refeições. Assim, café da manhã, almoço e jantar não vão ter mais o mesmo preço. A sugestão é a seguinte. Estudantes de assistência estudantil nível 1 vão continuar isentos em todas as refeições. Já os de nível 2 passam a pagar R$ 1,55 no café da manhã. Os valores passam para R$ 2,10 a partir de julho. No almoço e jantar, a proposta é de R$ 2,45 e R$ 3. Para estudantes de graduação, pós-graduação e estrictos sem as suas estagiários, o café da manhã vai custar R$ 3,00 e depois R$ 3,50. As demais refeições passam para R$ 4,50 e depois R$ 6,50. Em primeiro lugar, a gente é contra qualquer aumento do valor. Por entender que o servidor já vive um processo de arruxo salarial muito violento e que isso é redução de salário, implicará em redução de salário. Ao mesmo tempo, estamos dispostos a participar da discussão no sentido de oferecer alternativas. Servidores, terceirizados e visitantes vão desembolsar a princípio R$ 4,75 no café da manhã. Depois, o preço passa a ser de R$ 7,00. Para almoçar e jantar, os valores vão ser de R$ 7,75 e R$ 13,00 após os reajustes. Os números não são definitivos. A proposta ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo da UNB, o CAD. É injustificado só uma parte, os servidores técnicos administrativos e os docentes, terem que arcar com um ônus maior do que todos os demais. Então, nesse momento, nós estamos contrários e esperamos que possa haver mais debates acerca de possíveis outras propostas. A análise dos valores das refeições começou em maio de 2017 e a decisão de aumentar os preços veio em dezembro. Hoje, a comissão já está na terceira proposta. Os números apresentados hoje para o Cintifub e a DUMB também foram discutidos com o Diretório Central dos Estudantes. Quem acompanhou a reunião com os universitários foi o repórter Rafael Montenegro. Na reunião, a comissão que estudou o contrato do restaurante universitário apresentou números do corte feito nas finanças da UNB. Em 2015, a universidade tinha R$ 343 milhões disponíveis em caixa. Em 2017, esse número caiu para R$ 146 milhões. Para equilibrar as contas, a saída sugerida é reajustar os valores pagos nas refeições, o que não é feito desde 1994. Estamos buscando a interlocução com o governo, com o Congresso, para aumentar a receita, mas, neste momento, a comissão trouxe uma nova proposta, uma proposta intermediária que certamente avança e eu fiquei muito feliz de ver a maturidade dos estudantes, a conscientização que eles estão e, ao mesmo tempo, obviamente, eles defendendo os estudantes, que é o papel deles. Do valor total, em 2018, R$ 24 milhões vão ser repassados às unidades acadêmicas e administrativas da UNB. Outros R$ 30 milhões são destinados à assistência estudantil. O contrato do RU prevê gasto de R$ 31 milhões e a proposta é reduzir esse valor para R$ 20 milhões. O DCE compreendeu a situação orçamentária da UNB, mas, mesmo assim, se posicionou contra o aumento. Os representantes entendem que o preço maior dificulta a permanência dos estudantes na universidade. A nossa posição é, primeiro, de compreender a situação. A gente sabe que nada do que está acontecendo acontece por mérito da própria reitoria, mas por uma situação nacional de educação, de estrangulamento do orçamento. E aqui a gente está falando de um do que a gente considera os dois itens básicos para permanência na universidade, que é o direito ao transporte e direito à alimentação. E aqui a gente está falando de um do que a gente considera os dois itens básicos.